Implantodontia Seu interesse pela questão Da odontologia, isso foi um sonho De criança É uma satisfação muito grande participar aqui do seu programa Aqui com o nosso querido grupo do site Bom, a minha Propensão com odontologia Ela começou desde a fase da adolescência Onde eu me interessei muito por questões mais Manuais, questões mais envolvendo Tanto medicina como A parte de habilidade táctil E foi que na odontologia eu consegui Juntar todos esses meus interesses E com certeza Eu fui muito feliz na minha decisão Hoje eu me dedico exclusivamente A recolocar dentes No passado a odontologia ela é muito focada Na extração dos dentes Tirar dentes calhados, tirar dentes perdidos E a gente vive um outro momento agora Que é a gente colocar dentição Que foi perdida Através de uma série de problemas Que a geração teve no passado Isso era muito comum Era muito comum, a gente percebe que a geração Dos anos 60, anos 70 Perderam muitos dentes Tinha pouquíssimo acesso à odontologia E quando iam pro dentista Muitas vezes era só pra fazer a extração Então a gente pega pacientes aqui na clínica Que vem contando seus relatos Às vezes você emociona Eu vou contar as histórias De 15, 16 anos Extrair todos os dentes E ganhar uma dentadura de aniversário E claro, a gente não pode criticar Porque você pensa o pai Você pensa o pai Que via às vezes assim Ele teve muita experiência Dos filhos tendo problemas De infecções dentais Sofrendo muito Quero dar uma olhada pro meu filho Vou mandar ele extrair A gente dá uma dentadura Porque a visão da época E a odontologia da época Também não tinha muito ao que ofertar Então a gente não pode criticar Então se você que tá me ouvindo Você perdeu Você sofreu isso também Não julgue Não critique o seu pai E sua mãe por conta disso Porque ele quis dar o melhor pra você Ele não deu Porque a ocasião não permitia Mas, Klaus A notícia boa Que nós temos pra dar É que essa pessoa Que uma vez que tinha Que a dentadura Era a única opção E ela teria que trocar Essa prótese ao longo da vida Era a única forma Que ela tinha no passado Hoje não Hoje ela pode voltar A ter uma dentição fixa Uma dentição funcional E estética Através dos implantes dentais Uma mudança Muito interessante E tem alguns detalhes A própria forma Com que hoje A implante dentia Ela é feita Novas técnicas Qual é a diferença Em relação ao método antigo? Vamos lá Essa técnica Eu vou falar pra você E pra vocês Os seus ouvintes Não é uma técnica Que eu criei Ou sem ter criado Que é uma coisa genial Mas é uma coisa Que foi criada na Europa E tem 10 anos De publicação científica Em cima disso Então não é uma coisa Aleatória Não é um teste Não é uma coisa Pra saber se dá certo Ou não Mas sim algo Que está publicado E embasado Cientificamente Carlos Vou pegar meu crânio Aqui pra te explicar Só pra gente tentar entender De uma forma mais didática Então eu vou explicando Se alguém tiver alguma dúvida E quiser digitar nos comentários Pode digitar Depois a gente responde Isso Vai secando ao longo da vida E isso é um processo progressivo Quanto mais a pessoa vai vivendo Mais a pessoa vai afinando Mais a dentadura Ela vai ficando frouxa E mais tem que trocar Essa dentadura Então essas pessoas Que não tem mais osso no maxilar No passado A única forma de tratá-los Era fazer um procedimento Pra repor o osso do maxilar Quando tem que tirar o osso De outra parte do corpo Que se tirava Da lice do milímetro Fazer uma cirurgia Bem invasiva ali No hospitalar Pra repor esse osso no maxilar Aí a pessoa tem que esperar Esse osso se instalar Se cicatrizar na região do maxilar Tem que pensar assim Que esse osso colocado ali O teu maxilar Ele precisa criar vasos sanguíneos E revitalizá-lo Porque ele morre parcialmente Então isso é um processo lento Somado ao fato Claro, a pessoa tem que usar A dentadura nesse meio tempo Então se você acabou de fazer Uma cirurgia no maxilar Aí tem que usar A dentadura por cima Porque muitas pessoas Exatamente Tem pessoas hoje Que tá lá com 70 anos de idade Mas tá no mercado de trabalho Tá se socializando É uma pessoa que de repente É presidente do clube Lá do seu bairro E a pessoa não pode ficar Sem a dentadura, né? Então as coisas são mudadas Muito hoje Porque as pessoas Elas estão envelhecendo Mas elas têm uma vida ativa E assim que deve ser Então essa técnica Sempre foi colocada Como a única forma De tratamento Nesses casos totais Acontece que em 1989 Eles começaram a estudar Alternativas Para pessoas Que tiveram tumor no maxilar E tiveram que tirar Todo o maxilar E essas pessoas Nem enxerga o osso Poderiam receber Porque não tinham Onde colocar esse osso Aí se percebeu Que esse osso aqui Da maçã do rosto Chamado osso zigomático Que é esse osso aqui Abaixo dos olhos É um osso muito denso E é um osso muito rico Então eles começaram A colocar implantes Nesse osso aqui Implantes mais longos E perceberam uma taxa Altíssima de sucesso Quando você faz Enxerga de osso A sobrevida desses implantes É 90% É bastante alta até Quando você usa Esse ciclo de implante Que vai na maçã do rosto Os implantes Têm uma sobrevida De 97% Então ou seja Como o osso é nativo Não é um osso instalado É um osso que tem O seu sangue O seu DNA É um osso totalmente vital Então isso favorece A aceitação do implante Mas a principal vantagem É que com esse tipo de técnico Você pode colocar Toda a dentição Em apenas poucos dias Então não é raro A gente fazer 2, 3 ou 4 dias Depois da cirurgia Já colocar a dentição Ao passo que Na técnica tradicional A pessoa precisaria Colocar o enxerto de osso Usar a dentadura Por 6 a 8 meses Colocar os implantes dentários Que são os perigos Que vão na base óssea A esperar esses espinos Calcificarem Por volta de 4 a 6 meses E só depois disso Colocar a dentição fixa completa Então o tratamento De mais de um ano Se faz em poucos dias E isso revolucionou bastante A odontologia Então a gente percebe hoje Poucos dentistas Estão capacitados nessa técnica Porque é uma técnica Mais complexa O padrão A base da odontologia Da implantodontia No dia a dia É trabalhar com a região Do maxilar Essa região do osso zigomático Os dentistas Eles estudam a teoria E a prática na faculdade Mas eles não operam isso Na sua rotina diária Eu acabei somando A minha formação De cirurgia O bucomaxilofacial Então por exemplo Então o sujeito Sofreu um acidente de carro Ele sofreu fraturas na face Quem trata É o dentista Vocês não sabem disso Mas é o dentista Cirurgião Bucomaxilofacial Que opera a região da face Então eu consegui Juntar a experiência De cirurgia bucomaxilofacial Com o mestrado em implante E por isso Eu me capacitei Em fazer esse tipo de implante Como um diferencial Razão pela qual Muitas vezes A gente recebe pessoas Aqui em Blumenau Pessoas de outros estados E até em outros países Que vêm através dessa técnica Sabem essa possibilidade Através da internet E a gente sabe Que hoje a informação Não está disponível Né Cláudio Teve um tempo Que você ia no médico O médico era dono da verdade O médico fala Você tem que tomar Esse remédio aqui O resto da vida E você não questionava Hoje você pode pegar Digitar aquele remédio No Google Que tem acesso A bula A estudos científicos Opiniões E outros especialistas Se você fala inglês Você consegue baixar A literatura científica Então o profissional de saúde Ele não é mais dono da verdade Então ele tem que estar Ele tem que mostrar O paciente Todas as opções que tem Falar ao paciente Todas as possibilidades Vantagens e desvantagens De cada método E em conjunto Com o paciente Definir qual é a solução Para cada caso Então o paciente Ele tem que estar Como está aí você aqui Tem que estar do nosso lado Ele não tem que estar De uma posição hierárquica Né Então isso que mudou Nos últimos anos Na saúde E a gente coloca Eu gosto de receber aqui na clínica Quem questiona Meu paciente De frente e letra Que questiona a dor Mas como é que o outro Falou que não dá A gente senta Mostra o inteiro A dor científica Explica o porquê Obviamente que isso não é uma coisa Simples de explicar Uma coisa bem técnica Mas com bastante pacientes A gente vai se esclarecendo E os pacientes Acabam entendendo As opções E essa que é a nossa função também Fazer o paciente entender As possibilidades E dar a ele O potencial De escolha E qual é a dúvida Ainda mais comum Porque a gente fala De uma mudança Vamos dizer radical Mas se fazia de um jeito Se mostra de uma nova Uma nova forma É muito comum eles dizerem Mas ele realmente Fica tão bem Ou tão fixo Quanto o método Como dizia O implante Dentro do osso Essa é uma dúvida Bem importante Para nós Porque assim O que é o nosso padrão Aqui na clínica O paciente faz Uma tomografia do maxilar Identifica que não tem osso Daí ele passa Por 5 ou 6 dentistas Todos falam Tem que fazer enxerto de osso Para que não se conheça E ele chega aqui Para a gente falar A gente vai fazer Sem enxerto de osso Em 3 dias Aí a pessoa Mas como assim É bom demais Para ser verdade E eu acho que Ele tem que pensar assim Aí a gente Começa a explicar Para ele Quais são as publicações E por que Na parte do indício Não oferece essa técnica É porque eles não fazem Aí eu faço Uma analogia típica Você pega um médico Que faz cirurgia aberta E cirurgia por vídeo Você pega um segundo médico Que só faz cirurgia aberta Esse segundo médico Ele vai falar Que cirurgia boa É cirurgia aberta Porque ele só faz aberta Já o primeiro cirurgião Que domina todas as técnicas Ele vai dizer Não Como eu operei muito tempo Os dois casos E eu vejo que A recuperação É muito mais rápida Por vídeo Nós vamos votar pelo vídeo Então ele domina As técnicas Ele tem a opção De ofertar E já esse primeiro médico Ele não tem Ele tem que falar Só o que ele faz Então essa é que está A diferença Eu faço enxerto E comecei Eu vim numa escola De maxila Onde se fazia enxerto de osso Então eu caminhei Pelos dois caminhos Chegou uma hora Que eu fazia os dois E eu começava a comparar A satisfação dos meus pacientes E a taxa de sucesso E chegou uma hora Que hoje Hoje, 2019 Casos totais Eu não faço mais enxerto de osso Porque eu não acredito Que é a melhor opção Tanto ver os pacientes Que fizeram enxerto E não fizeram enxerto A gente acaba vendo Que sem enxerto de osso Acaba sendo A satisfação De um positivo Muito maior Em relação à dentição Ao tipo de dente A ação O tempo de sofrimento Em função da recuperação Do dente A questão Da cirurgia invasiva De retirar do rosto Você tem uma série de coisas Que acabam facilitando E dando muito mais conforto É, Klaus Tem uma coisa Que o seu humano tem Tem na notologia Tem na sua área também Todas as áreas vai ter Que é chamada ego As pessoas têm Muita questão do ego Então, por exemplo Você pega na tua área Deve ter pessoas Que te criticam Por algum motivo Por teu sucesso Pela tua mídia Que tu está fazendo aí Pelo número de acesso Que tu tem Dá um exemplo Que tu vê Às vezes E essas pessoas Que tem o ego inflado Não aceitam isso Então, por exemplo Quando você pega Uma técnica E que outro sujo não faz Ele vai falar mal Isso que a gente Meia chateava Então, eu falo assim Para os pacientes Ó Quem falar que a técnica Não funciona Você pega a pessoa Baixar um artigo científico Que fale isso Porque tudo que eu leio Fala ao contrário Então, talvez ela tenha achado Um artigo científico Que eu não achei Eu quero aprender também Mas não Quando a gente mais estuda Mais a gente vê Que esse é um caminho Sem volta Eu acho que é o impacto Da novidade Toda novidade Ela incomoda Exatamente E aqui tem aquela questão Do cirurgião Muitas vezes O cirurgião que quer ser Um grande cirurgião Ele acha que tem que fazer Grandes cirurgias E a gente sabe Que hoje é o contrário Um grande cirurgião Ele faz cirurgias Minimamente invasivas Então, por exemplo Ah, eu quero fazer Tirar um Fazer um hospital Tirar um segmento Do osso da pista do milíquo Da bacia Abrir tudo Colocar isso aí E fazer uma foto lá Com o Marcel Eu no hospital Operando Eu sou um grande cirurgião Então, você não é um grande cirurgião Fazendo um grande cirurgia Você é um grande cirurgião Fazendo cirurgias Minimamente invasivas A gente tem, inclusive Depoimentos Aqui na clínica De pessoas Que estavam com a cirurgia De enxerto marcada E souberam dessa técnica Vieram, fizeram Aí ligaram Da clínica Para a pular Ah, você vai vir fazer Enxerto? Já estou com os dentes fixos Já, já estou mastigando Está tudo resolvido Tanto é que a gente Muitas vezes Eu falando E mostrando literatura É uma coisa Mas a gente pega Muitas vezes Pacientes que fizeram tratamento E a gente fala Você não quer compartilhar A tua experiência Com a nossa audiência Essas pessoas Elas fazem um depoimento De como foi a experiência E a gente tem lá Isso aí Explícito Não são atores São pessoas reais Que vieram aqui Aprenderam sobre o método E estão felizes da vida Com a dentição fixa Funcional E estética Aliás O doutor Ele tem um canal Também no Youtube Ele tem esses depoimentos? Tem Eu tenho dois canais Eu também dou óculos Para dentistas Então eu tenho O Fernando de Romanela Que é focado mais Para o público doutológico Que são instituições dentistas Que me acompanham E tem um canal no Youtube Chamado Dentes fixos Sem enxergo ósseo Onde eu falo Exclusivamente Sobre esse método Eu apresento A toda a dentura científica Eu mostro alguns casos Eu mostro porquê Nesses curtos passos Tempo a gente não consegue Desmiuçar O porquê O que ela dá mais sucesso Mas tudo lá A gente achou Uma forma de colocar Essa informação disponível Na população E com isso A pessoa chegar até mim Já tendo uma informação prévia Porque é muita informação No curto espaço de tempo Então eu sou um dos poucos Dentistas em Blumenau Que cobra pela consulta Eu sei que tem gente Que liga aqui na clínica E acha ruim Porque eu cobro Mas eu cobro porquê? Porque a consulta Ela tem uma hora Eu avalio o caso Quando a gente marca o retorno Mais uma hora Tem que planejar o caso Muitas vezes A pessoa está acostumada Ela vai no dentista E dá uma olhadinha 15 minutos Pega pra pé E faz o orçamento E diz aqui Ela não explicou Não conversou A pessoa não entendeu Não avaliou Não fotografou o caso Então a gente sabe Que não é pra todo mundo Às vezes A pessoa que quer Tem esse tipo de zelo Mas a gente resolveu Segmentar Pra esse tipo de público Que tem esse tipo De reconhecimento Pela seriedade Que é você Reaventar Colocar a dentição completa E muitas vezes Não cair E às vezes tem Todas as áreas Tem profissionais bons E ruins Não está aqui Pra criticar Mas sempre desconfiado Aquele às vezes Muito bom e barato Porque Às vezes não tem Um bom e barato Sabe E às vezes Se você tem uma coisa melhor Você vai ter que gastar Um pouquinho mais Não tem jeito A mesma coisa Se você falar assim Estou vendendo uma Ferrari Custa 5 mil reais Pô, alguma coisa tem aí Tem que achar Que não existe mágica As coisas melhores Elas custam um pouquinho mais Um profissional Recém-formado Ele não vai cobrar O mesmo tanto Que o profissional Que está lá 15 anos Se dedicando exclusivamente A uma causa Num tipo de técnica E já enfrentou Todo tipo de situação De experiência com o paciente Que dá toda Uma bagagem De Um monte de soluções também Exato Pra cada situação Que acontece Quer dizer Se de repente Aquele tratamento Fez tudo certo Como manda a técnica Mas chegou em casa Está sentindo dor Já passou por isso Já sabe O procedimento Que As variáveis Que de repente Podem ter Exatamente O que eu digo é assim Cláudio Se você tem que fazer Uma cirurgia no teu olho Você não vai procurar Um médico Clíndico gerado Você vai no oftalmologista Você vai no especialista Direto Você vai no teu cérebro Não vai no cardiologista Você vai no meu cirurgião Então a odontologia Ela está assim também A gente precisa respeitar Que pra você dominar É tanta informação nova É tanta tecnologia Que vai se modificando Diariamente Eu praticamente Estou em cima De uma área só Já é difícil Manter atualizado Tamanha quantidade De publicações Que saem Agora a pessoa Que quer abraçar o mundo De repente Nada errado Em fazer clínicas geral Acho que é um nicho A ser explorado Mas a pessoa Que faz clínicas geral Ela tem que saber Seu limite Ela vai fazer Coisas menos complexas Ela não pode pegar Um caso total E através Do conhecimento Que ela tem Como clínicas geral Que ele ia fazer É a mesma coisa Que o médico Que ele ia operar no cérebro A chance da complicação É muito grande E hoje a população Ela tem essa informação Eu acho incrível Tem gente que acaba Criticando o Google O Dr. Google Eu acho incrível Eu incentivo Todos os meus pacientes Sai daqui Daqui está o exame Procura a tua opinião Pesquisa no Google Eu estou à tua disposição Do que você precisar Porque a gente tem O conhecimento E a gente sabe Que vai estar lá no Google Também Claro O médico Ou profissional de saúde Que tem um pouco De rixa com o Google Muitas vezes Ele não está Muito bem atualizado Ele tem medo Que o paciente Venha saber mais A doença dele Do que o próprio médico E isso pode acontecer Eu já vi muitos relatos Então às vezes Tem médico Que trabalha demais E não tem tempo Para estudar E é complicado Hoje em dia Você tem que tirar O tempo para estudar Eu tenho período Daqui não com o histórico Eu fecho a minha agenda Sexta-feira de manhã Não tem atendimento Eu vou só estudar Porque para mim é importante Você vai cortar um ar É melhor você Passar uma hora Feando o machado Primeiro Ao invés de ficar Cortando a árvore Porque às vezes Pode ficar o dia inteiro Tentando cortar a árvore Exatamente E isso é muito importante Que o professor não veja Às vezes Procurar um profissional Um implante dentário Não é um commodity Por exemplo A gasolina Onde está mais barato A Gol Bastia E a gente às vezes Não é a mesma coisa O implante dentário Existem várias marcas Vários modelos Tem implantes dentários Que estão no mercado Um ou dois anos Você nem sabe O que vai acontecer A longo prazo Tem implantes que estão No mercado Há 25 anos Tem 25 anos Que estão macilando A gente sabe Que dá certo Então obviamente Que esses implantes De procedência Eles têm um custo Um pouco maior Do que esse implante Que está entrando No mercado agora Agora vai muito também Do paciente saber Isso aí Ah quanto está O implante dentário Lá está X Lá está X menos 1 Então vamos fazer lá Porque lá é X menos 1 Às vezes Você vai ter que refazer Esse implante Vai te dar dor de cabeça Vai te dar uma série De complicações Então não é só o material É o material E o profissional Que vai fazer Então por isso Que a gente deixa O paciente bem orientado Em relação a isso Para não cair Naquele conto Do bom e barato E achar que o preço É alguma coisa Que importa Exatamente Por isso que eu achei Muito importante Compartilhar com vocês Essa entrevista Justamente para tirar A dúvida De mostrar Um novo caminho Um caminho Uma nova opção Fora daquilo Que sempre vinha Se praticando E um detalhe Muito importante Pessoal A questão do canal Do YouTube É muito importante Porque às vezes Você não conseguiu Tirar todas as dúvidas Ou um monte Então lá no canal Do Dr. O Jorge Fernando Que daí ele vai Tem vários vídeos Onde ele dá Diferentes explicações E já é interessante Então quando você vir Se quiser A gente vai deixar Aqui o número telefônico Os contatos Para quem quiser consultar Ou tirar mais dúvidas Mas já vem Com informações Adiantadas Olha eu vi isso Vi aquilo Mas fiquei na dúvida Sobre isso Ou aquilo Dá para ver um outro Pela técnica Tradicional Quer dizer Fica muito mais fácil Através Da internet A gente poder Formular nossas dúvidas E ao mesmo tempo Confrontar Exatamente Com as informações Tradicionais É Klaus A gente vive um momento Da democratização da informação Ninguém mais é o dono da verdade Por exemplo O artigo científico que eu leio Se você quiser ler Você pode ler também Está disponível na internet Então não existe mais o dono da verdade Então não existe mais dono da verdade E desconfie de qualquer pessoa Que queira monopolizar o conhecimento E faça questão de esconder as informações Isso é um sinal de incompetência O cara que é competente Está estudando Está trabalhando Ele não tem medo De dar informação Então Eu dou aula Você não tem medo De formar alguns concorrentes Você fala Não, mas peraí A gente tem que disseminar a informação Não é o viver para sempre Daqui a pouco Eu não estou mais aqui Essa informação vai correr comigo Eu não posso Eu tenho que passar isso para frente E o conhecimento A humildade Ela avança dessa forma A gente não pode pensar No próprio umbigo Tem que pensar Qual que é a sua missão Aqui na Terra Como que você vai contribuir Para a humanidade Não é às vezes Pensar num ser humano Apenas Não Pense lá na tua comunidade No teu país No mundo como um todo E isso tudo É muito importante Para você Viver uma vida Às vezes Com algo maior Às vezes As amizades Que você carrega As coisas boas Que você fez É isso que vai fazer a diferença Lá no dia O seu medo de morte Legal Muito obrigado Mais uma vez Por poder esclarecer Tantas dúvidas E apresentar Essa técnica Para os nossos Espeitadores Aqui no site Eles desejam muito sucesso E que as pessoas conheçam Saibam com a diferença Olhem os vídeos E possam comparar Muito obrigado Carlos pela oportunidade Parabéns pelo teu Projeto do Minoense Eu vi agora Janeiro Um milhão Mais de um milhão Mais de um milhão De excessos Então isso é algo incrível Pensar que O site aqui Da nossa cidade Conseguiu ter Uma abrangência Tão grande Então para a gente É um privilégio Poder falar Com uma plateia Tão grande Como essa E a gente sabe Que às vezes Essa informação Ela pode chegar Em outros países Um vai compartilhando E isso é o poder da informação Essa questão De democratizar a informação Você faz parte Ativamente Desse processo Divulgar notícias Divulgar possibilidades Então eu te agradeço Mais uma vez Pela oportunidade E no que precisar Pode contar conosco aqui Um forte abraço Aos ouvintes Aos assistentes Aos Nossos Renautas Obrigado E a você Que lá precisa De uma boa Estou à disposição Forte abraço Pessoal Muito obrigado Por vocês nos acompanharem Até agora E a qualquer hora A gente volta Com uma entrevista Tão legal Explorecedora Como essa Um grande abraço A todos